E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais uma parte, né, segunda parte do nosso começando a jogar de Farming Simulator 15. Hoje vamos fazer mais quatro tutoriais, né? Vamos então, a gente já fez os quatro primeiros tutoriais no primeiro episódio, né, na primeira parte. Hoje vamos então fazer este tutorial aqui, o 5, 6, o 7 e o 8, né, 5, 6, 7, 8, são quatro tutoriais, exatamente. Tutorial 5 Cultivar. Para preparar o solo para o próximo plantio, você pode trabalhar com um arado. Então vamos fazer isso aqui, ó. Tutorial 5 Cultivar. Entre no trator e acople o arado. Dirija até o campo e desdobre o arado para começar a trabalhar o solo. Cultive a terra. Após cultivar um campo, você pode semeá-lo novamente e, se desejar, pular a etapa de lavrar a terra. Lembre-se de que apenas um cultivo permite definir novas dimensões do campo. Beleza, então. Vamos ver como é que funciona este negócio. Aí, beleza. Carregou. Vambora. Vamos lá, então. Vamos primeiro entrar no trator, né, tradicional. Vamos acoplar o negócio aqui no Q. Beleza. Vamos baixar o arado no V. E vamos desdobrar o arado no X. Ó. O arado foi para o chão. As rodinhas ali levantaram. Beleza, né? Porque a gente arrasta o negócio. Ok. Então agora é só a gente passar o arado aí no negócio. Eu sei que tem gente que já conhece este jogo e está se perguntando. Poxa, mas por que não faz a série logo de uma vez? Por que... Eu vou arrastar este negócio assim mesmo. Porque... Tem gente que não conhece o jogo, né, cara? Então eu estou fazendo os tutoriais, né? Porque às vezes as pessoas não querem comprar o jogo. Ou adquirir o jogo de outra forma. Para só então ver como é que é o tutorial. Então eu estou mostrando como é que é o tutorial, né? Para depois, sim, a gente fazer uma série. Se... Se os vídeos desse começando a jogar... Olha, falhei o negócio ali. Se os vídeos desse começando a jogar saírem bem. O primeiro vídeo teve uma boa aceitação. Mas vamos ver, né? Porque... É muito comum acontecer em séries a gente fazer uma série. E no primeiro episódio todo mundo apoia. Todo mundo dá like. Todo mundo assiste. Aí já no segundo episódio já ninguém mais está vendo. Ninguém dá mais apoio. Então... Por isso que eu vou... Ó, ficou um pedacinho ali, mas... Eu não vou ajeitar porque... Não interessa aqui. O interesse é mostrar o funcionamento do negócio. Eu vou apertar aqui o número 3. O negócio é ir sozinho. Aí a gente pode dar uma volta. É, as rodinhas ficaram para cima ali, né? Para ficar o arado arrastando. E daí... Essa série começando a jogar é justamente isso, cara. É um teste para ver como é que vai sair o jogo. Olha, quem diz que não tem animais... Tem lá, ó. Estão vendo um galo lá? É um galinheiro. Tem animais sim, cara. Tem vaca, tem ovelha. Mas isso aí... Essas coisas a gente só vai ver mais a fundo se tiver uma série mesmo, né? Este é o segundo vídeo do nosso começando a jogar desse jogo, né? E... Eu vou fazer mais um vídeo ainda para finalizar esses tutoriais. E depois eu decido se vai ter série ou não. Então, vocês que querem a série... Ó, eu já passei o negócio ali de novo. Eu não estou caprichando aqui, cara. Eu só estou fazendo um negócio aqui para a gente... Completar o tutorial. Já vamos completar aqui, ó. Só vou... Este aqui é rapidão de fazer, né? Mas como eu estou conversando aqui, eu não... Eu não caprichei muito no negócio. Então, quem quer a série tem que clicar aí no gostei. Tem que comentar. Tem que assistir o vídeo, né? Bom. Tutorial 6. Fardos quadrados. Alguns dos cereais deixam palha no campo ao serem colhidos. Você pode prensar essa palha em fardos e vendê-los ou usá-los para o gado. Hum, vamos ver como é que funciona isso aí. Tutorial 6. Fardos quadrados. Entra no trator, a enfardadeira de fardos quadrados já está acoplada ao trator e você pode ativá-la. Siga os sulcos para que a enfardadeira possa recolher a palha e comprimi-la em fardos. A enfardadeira foi acelerada por este tutorial. No modo carreira, ela não funciona assim tão rápido. Criei 12 fardos para terminar a missão. Beleza? Vamos fazer os 12 fardos aí, então. Ó, aí está a enfardadeira de fardos quadrados. É uma máquina muito doida aí, ó. Vamos entrar aqui no negócio. Bom, nós temos que seguir as trilhas de palha, né? Isso aqui já está acoplado já. Vamos, vamos primeiro pegar a linha aqui do negócio. Aqui, deixa eu dar uma rézinha aqui. Aqui assim já está bom, eu acho. Ó, agora vamos ligar a enfardadeira. Não, vamos primeiro dobrar a enfardadeira. Ó, abriu lá atrás o negócio. Por onde vai sair os fardos, olha só. Está vendo? Vamos baixar o captador, que deve ser aqui na frente. Ali, ó. Vai pegar a palha, né? E vamos ligar a máquina, né, cara? Ó. O negócio está funcionando ali, ó. Então, vamos passando aqui e vamos ver o que dá. Olha, ali embaixo, eu vou dar uma parada aí para vocês verem. Ali embaixo, na direita, está mostrando, ó. Está 76% pronto do primeiro fardo. Ó, e já está fazendo o próximo. Não, o que é isso? Por que que... Ah, já vai largando automático? Só que, espera aí, meu. Espera aí que eu já passei errado. Ele já vai largando automático. Eu pensei que... Ó, ele já vai largando automático lá, ó. Bacana. Não, é para o outro lado, cara. Eu estava com a câmera ao contrário. É, essa enfardadeira de infartos quadrados é bem fácil de usar, né? É só a gente passar e ela vai largando. Aí, vamos embora. E o trator anda rapidão, ó. Ó, já temos quatro fardos indo para o quinto. Isso aqui é rapidão, cara. Fazer uma voltinha aqui. Ficou um ali meio que no meio da estrada, mas não tem problema. Essa palha é resultado da colheita de, por exemplo, trigo ou da canola, né? Que a gente viu no primeiro episódio lá, a colheita, se não me engano, né? Tem uma opção na colheitadeira de liberar essa palha assim em trilho ou não. Se eu não me engano lá no primeiro vídeo desse jogo, eu não ativei a opção de deixar a trilha de palha desse jeito, né? Eu deixei a palha sendo largada como... para fertilizar o solo. Ó, pronto. Já foi, ó. Então, aí, então, tem 12 fardos quadrados. Beleza. Isso aí foi rapidão, né? Agora vamos para outro tipo de fardo, os fardos cilíndricos. Agora você está usando a New Holland Hall Belt 150 para fazer fardos cilíndricos. Então, vamos lá para os fardos cilíndricos. Entre no trator. A enfardadeira de fardos cilíndricos já está ligada ao trator e você já pode ativá-la. Siga os sucos para a enfardadeira recolher a palha e comprimir-lhe em fardos. Quando a enfardadeira estiver cheia, ao chegar a 100%, descarregue o fardo. Ó, esse aí não é automático, tem que descarregar manualmente. Quando o fardo sair da enfardadeira, feche a tampa e continue a recolher a palha. Crie 12 fardos para terminar a missão. Ou seja, isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Vamos ver como é que funciona esse negócio. Tá, desobrar a enfardadeira mesmo, o sistema vai abrir ali atrás provavelmente. Não, o que aconteceu aqui? Baixou umas rodinhas ali. Vamos baixar o captador. Ah, esse aqui... Ah, tá. Ele só desdobra as rodinhas e depois baixa o captador em cima das rodinhas. Ok. E agora vamos desligar a enfardadeira então. Essa aqui não fica aberta desde o início. Vamos ver então como é que funciona. Peraí, peraí. Esses reboques são mais difíceis de controlar, né cara? Ó, a enfardadeira está cheia. Descarregue o fardo cilíndrico para continuar a recolher a parda. A parda? A palha? Descarregar a enfardadeira na letra O. Abriu. Descarregou. Beleza, fecha de novo. E segue o trabalho. É aqui que tem a porcentagem que indica ali, ó. O negócio já deu aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho que eu me passei. Libera o fardo. É claro, né, que depois, no jogo normal, provavelmente a gente usa outras máquinas para recolher esses fardos aí, né? A gente não vai deixá-los aqui no meio do campo. Opa. O negócio deu aqui uma campainha. É rapidão isso aqui. Lembrando, né? É rapidão assim porque é tutorial. O negócio avisou lá nos outros fardos, né? No jogo normal, ele não enche tão rápido assim. O que que deu? Tá, libera então, meus filhos. O negócio está apitando aqui com muito doido. A gente já tem quatro ali, né, ó. Só que ele pega assim também. Não precisa ser até uma coisa tão precisa, né? Mas eu, como sou um cara meio que perfeccionista, eu tento ir sempre nas linhas retas e tal. Vamos largar mais um. Aí, show de bola. O trator é New Holland também? O trator também é New Holland. Ó, já foi mais um. É, rapidão aqui, né? Beleza. Opa! Pera aí, meu filho. Pera aí, meu filho. Deixa eu descarregar aqui. Ok. Epa, pera aí, meu. Ah, é... Quando fica apitando assim, é porque está em 99%, né? Então, falta só um pouquinho aqui e já vai fechar um... Aí, ó. Já deu. Ih, acho que eu fiz bobagem aqui, hein? Eu andei... Deixa eu ver. Nossa, o negócio sobeu em cima. Tá, deu. Valeu. Vambora. O trator tem luz também, cara. Eu já me esqueci desse detalhe. É no F que liga, ó. Ó, tem luz pra trás e luz pra frente. Beleza. Tá cheio, tá cheio. Então, descarrega aí. A gente tá... A gente tá ficando na noite aqui e eu tô com o negócio apagado. Olha só, ilumina bem, ó. Pra frente e pra trás. Legal. Então, o que que deu? Já deu outro? Tá muito rápido isso aí, hein? Vou voltar um pouquinho aqui pra não ter que dar a ré em cima do negócio de novo, né? Tá, fechou aqui. Vambora. O que que eu fiz? Ah, eu apertei o Q sem querer. Tá, e se eu aperto o Q sem querer, desliga o negócio. Ah, que bom, né? Tá, apertei o B de novo. Vambora. E descarregamos aqui. E pronto. Aí está. Tutorial completado. Terminamos o tutorial dos fardos cilíndricos. Beleza. Agora, vamos para... Ó, transporte de fardos. Aí sim, hein? Agora, a gente fez os fardos. Agora, vamos aprender a transportar os fardos. Ligue o carregador de fardos e baixe a plataforma até a posição de funcionamento. Para recolher os fardos no campo, aproxime-se deles tal como mostrado na imagem. Depois de recolher 16 fardos, dirija até a sua fazenda, localizada junto ao campo, e descarregue-os na praça pavimentada junto das esteiras rolantes. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona esse negócio aí, ó. É uma espécie de uma carreta. Vamos acoplar aqui o negócio. Posição de funcionamento. B. Aquilo ali provavelmente é o captador, né? Então, vamos manobrar aqui. Só que a gente está meio que desalinhado aqui do negócio. Deixa eu... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. A gente vai passar aqui do lado do fardo e o negócio ali vai captar. Olha só. Deu. Passou para ali. Está aí agora no próximo. O que acontece? Ó, ele empilha dois e empurra para trás. Interessante. Vamos ver o que acontece quando tiver mais dois. Aqui ele vai fazer o mesmo processo. E agora? E empurra para trás a outra pilha de dois. Beleza. Simples, né? Muito fácil. Eu falei. É... Agricultura é mecanizada. O negócio é tudo automatizado. Aí, ó. Pode passar por cima do negócio aqui. Ah, eu tenho que esperar o negócio empurrar, senão ele não pega o outro. Aí, ó. Show de bola. Vou fazer uma voltinha aqui. Será que eu consigo fazer uma volta direitinho aqui? Não, vou ter que dar uma ré. Espera aí. Beleza. Aqui eu acho que já dá para a gente manobrar. Vambora. Não, não empurra o negócio, porque senão o negócio não vai pegar. Para. Será que pega atravessado assim? Ó, pega. É só tocar no negócio. É, não pode ser uma coisa também que exija tanta precisão, senão o jogo fica arrastado e o gameplay fica chato, né, cara? Para quem joga, né? Não pode ser uma coisa. Não, tem que ser exatamente... Tem que entrar o fardo exatamente naquela posição do captador ali. Não. Cuidado aí, senhor galo. Nossa, quase encostei na cerca. Ah, provavelmente a cerca é indestrutível, né? Não. Esse negócio de ficar dando ré e manobrando com a câmera virada ao contrário é complicado, ainda mais comentando ao mesmo tempo. Porque a gente acaba se desconcentrando. Então assim que... Vamos ver, olha lá, o negócio empurrou para trás. Beleza. Agora eu quero saber como é que esse negócio vai descarregar automaticamente. E aqui está o último, né? Beleza, chegamos aqui no limite da carga, eu acho. Sim, é o limite, ó. 16, 100% ali embaixo. Hora de descarregar. Você recolheu todos os fardos que precisa. Agora dirija até o ponto indicado no mapa para descarregá-los. Ao descarregar, ative o comando de descarregar duas vezes. Pressione o botão uma vez para iniciar o movimento. Quando estiver em posição, pressione novamente para descarregar. Ah, letra O, descarrega fardos. Deixa eu ver. Ative o comando de descarregar duas vezes. Pressione o botão 1 e quando estiver em posição... Tá. Vamos ver, então. Vamos ver se eu acerto esse negócio. É para cá? Para onde é isso, hein, cara? Para a minha direita aqui agora. E agora? Ah, é lá, ó. Ah, espera aí. Vamos andar como se fosse normalmente. Vamos andar pelas estradinhas aqui. Ok. Tá, eu tenho que descarregar ali próximo das esteiras aquelas ali, né? O negócio tinha me dito. Beleza, então vamos manobrar. Entrar de ré, né? Aqui assim tá bom. Não precisa ser muito retinho. Tá? Eu aperto O uma vez. o que vai acontecer. Ó. Eu posso andar assim? Posso. Olha só. Agora eu aperto O de novo. E o negócio largou ali, ó. Largou a pilha ali. Beleza. Vou apertar o O de novo. O negócio vai mudar ali para a posição normal. Agora ficou esse negócio na frente e a gente não vê mais. O negócio vai voltar ali para a posição normal. É. Voltou para a posição normal, cara. Beleza? Então, tutorial completado. Beleza, então. Então, fizemos mais quatro tutoriais nesse segundo vídeo do Começando a Jogar. Segunda parte, né? Vai ter mais uma parte e daí eu avalio se vai ter série ou não. Então, se vocês querem série, eu volto a dizer. Cliquem no gostei. Comentem. Compartilhem o vídeo. Tudo isso eu vou ficar sabendo e vou ter a avaliação para ver se vocês querem a série ou não. Beleza, ó. No próximo vídeo, que pode ser o último, né, desse jogo, se não tiver série, nós vamos fazer o tutorial de cortar milho, plantar batatas, colher batatas e alimentar as vacas. Finalmente. Certo, gurizada? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo de demonstração para quem não conhece o jogo. Novamente digo, né, quem já conhece, já passou por esse tutorial. Não esqueçam de clicar no gostei e fazer essas outras coisas que eu disse. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada. tchau, tchau. E aí Amém.